Bom rapaziada, recentemente eu fiz um vídeo sobre o Quantum Ape Club e falei pra vocês que assim que tivesse uma oportunidade de entrada ou quando chegasse naquele modelo de freemint, eu ia entrar. E hoje eu vou fazer um vídeo comprando NFT pra gente ver no final o que vai dar. Bom rapaziada, muita gente já deve conhecer esse projeto aqui. É um projeto que nem eu acreditei, mas ele vem pagando há muito tempo. Inclusive ele pagou até mesmo no modo free to play que você conseguia de graça aqui uma NFT. Eles fizeram essa promoção, vamos dizer assim, e agora eles estão aqui com outra promoção, rapaziada. Qual seria? Essa promoção aqui que eu vou comprar de 27 mil dólares, de 30 mil dólares por 27 mil dólares. Então eu vou comprar, tá brincando né rapaziada? Tem essa promoção aqui agora de um NFT que custava 30 BUSD, ou seja, 30 dólares. E ela tá custando aqui agora 18 dólares mano. E eu vou tá comprando ela e vendo o que a gente vai conseguir de renda aqui dentro. Uma vez que tem muitos amigos meus que já entraram, bem lá no comecinho, conseguiram tirar o ROE, conseguiram tirar o dinheiro que eles colocaram e também fazer um lucro aqui dentro. Uma vez que a porcentagem aqui, a gente sabe que chega a ser assustadora. Eles tem aqui rapaziada, a devolução diária de 5% ao dia, beleza? E aqui o APR, que seria isso aqui, tirando a tradução vocês vão conseguir ver melhor, mais ou menos de 1820%. Então isso aqui a gente sabe que é muito, nenhum outro projeto tá pagando tanto. E a gente não sabe até quando vai pagar, mas tá pagando. E como eu prometi pra vocês que eu ia entrar pra ver o que a gente consegue, se eu consigo fazer um lucrinho, aqui tô eu. Vamos lá, eu vou comprar essa daqui rapaziada, mas posteriormente eu tô pensando em comprar também uma de 50 dólares, beleza? Mas vou tá fazendo mint dessa daqui pra gente ver como funciona. Ela fala aqui que eu preciso de 18, eu possuo 20 nessa carteira. Vou fazer o mint, tá em processo, confirmar a taxa de gás, como sempre, beleza? Taxinha de gás, paga, esperar a aprovação e vamos ver como é que vai funcionar aqui, rapaziada. Sem corte, tô mostrando direto mesmo pra vocês verem como é que funciona mais ou menos uma compra de um NFT na prática. Muita gente às vezes é nova no canal ou nunca fez, beleza? Então tá aqui, aprovei o token e ainda não mintei e agora eu vou mintar. Vamos ver qual NFT a gente vai tirar, beleza? Mais uma taxa de gás. Uma foi pra aprovar o token e a outra a gente tá tendo que mintar e o NFT de fato ir pra nossa carteira. Aqui a gente consegue ver o valor em gás, mais ou menos quanto vai gastar. Vou confirmar aqui e aguardar. Transação confirmada, rapaziada. Apareceu essa mensagem aqui de Andy. Deixa eu ir aqui na minha coleção agora pra dar uma olhada se o NFT tá aqui, né família? Dizem que demora um pouquinho às vezes pra cair. Pode ser que aconteça isso, pode ser que eu tenha que atualizar ou alguma coisa do tipo assim. Então eu vou aguardar um pouquinho aqui pra essa NFT chegar aqui na nossa carteira, beleza? E eu ter como mostrar pra vocês. E depois é só eu vir aqui em ganhos, quanto eu vou ter de ganho, retirada mais ou menos, pra gente ter uma base de quanto a gente tá ganhando por dia, quanto vai render e como vai ser esse meu lucro. E eu acredito que por dia eu posso tá fazendo, rapaziada, com o meu NFT, ele vai me rendendo ali um pouquinho. Eu coleto uma vez e após 12 horas, se eu não me engano, eu posso ir lá coletar novamente. Então basicamente eu vou tá ganhando dentro do meu investimento 5% ao dia. E dentro do White Paper a gente tem essa informação com um pouco mais de detalhe. Aqui a gente consegue entender, ó, a renda do NFT é de 5% todos os dias. E essa a cada 12 horas. Então certinha a informação que eu passei pra vocês, beleza? Cada vez que o retorno é de 2,5, ou seja, 12 horas, mais 12 horas, quando os usuários comuns só podem obter recompensas de renda no primeiro nível. E os usuários proxy podem obter renda de convite a um terceiro nível. Acredito que é aquele perfil ali que você pode fazer de convidar uma pessoa e entre outras coisas aqui dentro também. Mas enfim, aqui tá os ganhos de 5% e aqui eles deixam uma parada bacana. Por exemplo, se eu tivesse comprado esse aqui de 50, claro que eu comprei o outro com promoção, né? E aqui ele me renderia 2,5 por dia, beleza? 2,5 dólares. Aqui em mais ou menos um mês eu teria 75 e no ano 450. Então a gente sabe que isso aqui, rapaziada, é muito, é muito... Eu não sei até quando isso é sustentável, mas o que importa aqui é que tá pagando. É dica de investimento, é dica de compra, alguma coisa? Jamais. Eu tô mostrando aqui o que eu tô fazendo, o que eu prometi que ia fazer pra vocês, que era comprar um NFT desse projeto aqui pra gente ver se a gente consegue pelo menos tirar o ROI e quem sabe até tirar um lucrinho dentro do projeto. Bom, família, eu pelo menos trabalho assim. Eu invisto no projeto, depois que eu tirei o meu payback ali, o meu investimento, eu penso em estar reinvestindo, beleza? Mas se eu for reinvestir, eu reinvisto com dinheiro de lucro. Caso eu perca lá na frente, eu não vou ter tomado prejuízo na minha caixa. Entenderam mais ou menos como é que eu uso a mecânica? É bem simples, mas dessa forma foi sempre como eu consegui fazer. Consegui ter ganhos, lucros e etc. E dentro do white paper eu achei essa informação aqui que foi possível, esse desconto nessa NFT aqui, graças à parceria que eles fecharam com a Dino BUSD. Eu não conhecia a empresa, mas enfim. Que bom que fecharam que a gente tá tendo como entrar com desconto ali dentro da NFT. Esse projeto também tem redes sociais, beleza, família? Apesar de não ter a cara dos débitos ali, o que não é uma coisa muito boa nem nada, né? Não tem também dentro do white paper mal de historia, mas tem alguns projetos aqui que a gente viu que pagou por um período de tempo, que também era assim, né? Então eles têm aqui dentro do Telegram mais de 30 mil pessoas. Lá dentro do Instagram, eles têm 6 mil pessoas. Eles postam bastante coisa aqui também sobre o projeto. E o projeto também tem um Twitter, onde a gente consegue acompanhar essas promoções que estão tendo dentro do projeto e outras coisas também que eles lançam aqui como parceria, promoção. Enfim, tá tudo dentro das redes sociais. E é isso, rapaziada. Enquanto eu conversava com vocês aqui, a NFT já chegou pra mim. Eu tirei esse macaquinho aqui, beleza? Bonitinho. E eu consigo já fazer uma colheita. Então é só eu clicar aqui que eu vou ganhar 0.75 cent de dólar, beleza? Então, ó, cliquei aqui, colei, colei, né? Colhi. E agora eu consigo vir aqui na parte de ganho e ver qual foi o meu lucro. Nesse painel que eu vou saber quando eu tirei esse meu investimento de 18 dólares que eu fiz, beleza? Vou estar recolhendo os ganhos ali todo dia, duas vezes por dia. E aqui vai ter mais ou menos quanto eu tirei. Aí depois eu posso estar fazendo a retirada, mas eu acho que eu vou esperar juntar um pouquinho pra valer a pena também o gás que a gente tem que pagar da rede. O que eu quero que vocês entendam, rapaziada, é que esse projeto aqui eu considero um projeto de alto risco. Se você é novo, considere estar lendo muito sobre. Talvez não seja muito o projeto ideal pra você entrar, caso você seja novo, ou caso você não tenha condições de arcar, caso você perca. Como eu falei pra vocês, eu tô entrando com o meu dinheiro. Tô montando essa estratégia aqui de tentar, pelo menos, tirar o meu payback pra depois eu pensar em reinvestir. E como eu prometi pra vocês também, eu tô trazendo aí a compra desse personagem, desse NFT, beleza? Mas não é nada que vá acarretar num prejuízo muito grande pra mim, caso eu perca esses 18 dólares. Mas a intenção aqui é mostrar pra vocês que eu entrei, que eu vou tentar buscar esse payback aí, e vou mostrando tudo pra vocês lá no nosso grupo do Telegram, onde a gente faz ali muitos projetos, divulga projetos, divulga oportunidades que estão tendo dentro do mercado de jogos NFTs e outras coisas. E a gente tá trazendo mais esse aqui. Então se você quer acompanhar, se eu vou conseguir tirar meu payback também aqui dentro, como foi lá no jogo do bracinho, só colar lá no nosso grupo do Telegram e ficar um pouco mais por dentro, beleza? Eu vou postar todas as novidades por lá. Por esse vídeo é só, não esquece de deixar um like e comentar aqui o que você achou. Um beijo enorme no coração de todos. Fiquem com Deus, que é a base de tudo. E até o próximo vídeo. Valeu, falou e fui!